Fala galera aqui André Mota sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que está relacionado à organização de música tá para você que toca com software isso é primordial organizar os seus arquivos e organizar suas músicas ok mas antes de entrar no tema já aproveita aí se inscreve no canal aperta o sininho para notificação beleza bom hoje nós vamos falar sobre tag para quem não sabe tag é um banco de dados que fica dentro do arquivo que permite que você escreva algumas informações a respeito da música por exemplo nome artista gênero etc é essa informação é muito importante para os sistemas de busca dos softwares então se você usa record box é possível editar a tag dentro dele ali escrevendo mas imagina tiver mil músicas você for editar uma por uma então para que você possa fazer isso de maneira eficiente rápida nós podemos utilizar um software de automação de preenchimento de tag para windows existe alguns para mac existem outros eu vou usar o meta que é um software para mac tá que eu utilizo no meu dia a dia mas para quem usa windows eu indicaria o mp3 tag que é um software gratuito e eu vou deixar o link para você fazer download na descrição caso você queira beleza agora para quem usa o meta pode comprar na loja da apple store ele não é caro bom vamos lá o que o software de automação faz ele é capaz de preencher os dados de várias músicas ao mesmo tempo então se você imagina se tivesse mil músicas para escrever um gênero você pode escrever uma vez só e ele preenche em todas as músicas então você pode também renomear o arquivo se tiver aquela bagunça né com underline aquela coisa toda e deixar todos os arquivos com o nome do arquivo tudo padronizado o que ficaria muito mais mais perfeito para o sistema de busca não só do tempo racional como também internamente do record box buscando pelas tags beleza então vamos conhecer um pouquinho sobre o meta bom e esse é o meta né até linha bem simples aqui também não tem nada praticamente vou dar uma arrastadinha aqui ó jogar uma música a gente vai usar no exercício aqui ó pronto é percebam que a gente tem aqui alguns nomes de músicas e aqui na lateral quando a gente vai percorrendo as músicas aparecem algumas propriedades que na verdade são as informações que estão escritas nesse nessas tags isso aqui são as tags aqui é o nome do arquivo tá file name tá vendo ó mas o que eu tenho para frente aqui são tags também tá artista título é tudo tá ganhamento bom vamos lá vamos começar a organização das coisas primeira coisa essa música aqui ó o nome aqui tá certo né só que aqui ó tem um traço espaço no início do arquivo eu não quero isso então o que eu vou fazer vou renomear o arquivo aqui também tem um 01 que não me interessa mas o nome daqui da tag tá certo esse 05 não me interessa mas o nome daqui tá certo e esse último o nome tá certo aqui e o nome do arquivo também tá certo então eu vou selecionar esses três aqui ó para poder fazer primeiro um rename file então olha vai pegar o campo artista vai escrever e vai colocar espaço traço e o nome da música rename pronto ele já renomeou meus arquivos aqui ó percebam que tá perfeito agora nome do artista espaço traço nome da música nome do artista espaço traço nome da música mesma coisa para o primeiro no primeiro caso a gente não tem capa tá vendo ó aqui tem uma capinha aqui aqui tem uma capinha aqui também tem uma capinha no primeiro não tem o que que eu vou fazer eu vou pegar o nome desse arquivo aqui o nome dessa desse artista tá e vou jogar no google aqui para poder pegar essa capa o nome do artista aqui com o nome da música imagens olha que legal ó tá vendo já tem umas imagens aqui eu posso simplesmente vir aqui ó arrastar e jogar aqui ó ele já vai pedir para fazer um ajuste já tá lá a capa já foi colocada na tag do arquivo bom e aí eu quero escrever por exemplo o gênero que não tá escrito né todas as músicas aqui ó são sou full house então eu vou escrever aqui eu seleciono todas elas e vou escrever sou full house e só clico em qualquer área e agora se eu for ver ó sou full house na primeira na segunda na terceira na quarta ou seja todas as informações eu posso ir organizando dessa maneira eu posso organizar o nome do arquivo efetivamente eu posso organizar as tags eu posso colocar gêneros posso colocar capa como acabei de fazer tudo com uma agilidade muito grande e aí galera gostaram viram como isso ajuda o processo de ficar ali arrumando música organizando biblioteca e você vai potencializar demais o uso do record box porque você vai poder usufruir de todos os filtros poderosos que ele tem beleza então é isso se você gostou do vídeo dá um like se não está escrito no canal se inscreva já aperta o sininho para notificação e a gente vai se ver no próximo vídeo até lá